O vídeo já começa assim galera, deixa eu fazer a intro pra vocês Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente Olha, esse povo não sabe minha intro cara, esplendorosamente o que? Eu tô morrendo Esplendorosamente o que? É, porra, os meus amigos não assistem o meu canal Esplendorosamente aleatório Galera, é tão aleatório que eu tô aonde? Eu vim pro City do Thiago, atrás do meu excelentíssimo E trazer essa moça bonita aqui pra conhecer a Euro City, a caverna que ela ainda não conhecia E agora nós estamos indo conhecer um lugar muito legal Que há muito tempo eu tenho pedido pro Jonathan pra conhecer E ele nunca me traz Então as coisas aqui tem que ser assim, né? Supetão, do nada Sem combinar Hoje eu vou conhecer o lago, gente Vocês já devem conhecer do vídeo dele aí, deve ter aparecido várias vezes Então hoje finalmente eu vou conhecer esse lago Então segue viagem pra chegar no lago Que é no Matagal do Jânio Meu Deus do céu Ô, Jânio, vai devagar aí Mosquito Vai devagar aí, homem Tá fugindo dos mosquitos Dirige direito Oi, senhora amada Sacudição Meu Deus do céu Onde é que é isso? Ah, é aqui? Não Não é aqui o lago Não Não é Lá no Caspialão Então acompanha aí, gente Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que o Jonathan vai aprontar Vamos ver se a gente apronta alguma coisa com eles aqui também Vamos conhecer o lago Meu Deus do céu Eu vou quebrar o pescoço Bom, galera Chegamos aqui Num trecho Ô, amor É por aqui mesmo que eu tenho que andar pra chegar no tal do lago? Não, aqui é o shopping Continente Parque Shopping É Pô 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 Eu só vim pra ir até a caverna Eu não vim preparada pra andar nisso aqui Agora a dupla Bosta Eu não vim preparada pra andar aqui, amor Amor, deixa de ser borquinho Você tá comendo grama que nasceu na bosta O que que tem? É a mesma coisa Meu Deus, amor Bora Ó, vai fazendo os caminhos aí pra mim Vai fazendo o caminho aí pra mim Não atolar meu pé Tá meio seco agora, né, Jean? Tá, tá, tá Ó, a baixinha tá lá de chinelinho Nossa Que legal Olha o tênis colorido Como é que ficou? Ficou bem bonito Ficou camuflado Ah, eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar meu tênis É água com limão e gengibre Dome que é bom Eu acho que eu vou tirar meu tênis Vou de pé descalço Se bem que agora eu já tolei o meu pé na areia No barro Ah, mas não suja mais A vaca é por dentro, né Ah, cuida com O que que você me diz? Tira e vou de pé descalço? Eu digo que tá água Tá bem ruim Tira e vou de pé no chão? Ah, agora já tá sujo, né Agora que sujou vai querer sujo Vai Vai assim que depois pra entrar no carro é melhor, né Você tira o tênis e Né? Ah, o barro já era, né Já tirou o dele Não, tá Não tem o que fazer Tênisinho É que o dele não sujou igual o meu O meu atolou lá, ó É não, meu Atolou Acho que eu vou esperar o Thiago, velho Hã? Vou esperar o Thiago, velho Por quê? Vou dar pra buscar Que engraçado Ali A outra foi A outra lá Seguiu o rumo abaixo Vai, vai Se tu cair Eu vou gravar isso Vai Vai, baixinha Vai, baixinha Me ajuda Me dê uma dica Tira o tênis Ou vou assim mesmo agora É melhor você tirar, né Mas vai acabar com o tempo Olha, vem o Thiago, velho, lá Eu não vim preparada pra isso Olha aqui, galera Jordan Se o Jonathan ver o meu Jordan Se o Jonathan Se o Anthony ver o estado do meu Jordan Ele surta Vou tirar e vou de pé no chão É, bem melhor Ai, tchau Já foi A Fran disse pra eu não vim A mulher do Thiago Ela rolou pra mim, Jana Não vai Não vai Vem aqui pra casa Vamos tomar um negocinho Vamos ficar de boa Aí a bonita fez o que é meio, né Olha, galera Vou tirar Meu, pior que eu tô com a minha branquinha, galera Olha só Vou tirar E seja o que Deus quiser Meu Deus Olha o estado do tênis da pessoa Senhor amado Caralho, pisei numa pedra Nossa Me ferrei Vamos lá Vamos se aventurar Já tá todo mundo lá na frente Me espere Ai, caralho Ai, caralho Ai, galera Ai, meu pai Eu não tava preparada pra essa aventura hoje Não era essa a minha ideia Eu falei assim, ó Eu falei pro Andressa assim, ó Andressa, vamos lá pra você conhecer o City e a caverna E depois nós vai Pra casa da Do Thiago Ai, ai Quase que eu caio Ficar na casa da mulher dele lá Tomar um negocinho Olha isso aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui Eu vou vir por aqui, ó Vou vir pelo caminho da moto Do carro Pelo meio aqui é mais firme Pelo buraco ali Ai Meu Deus Tu diz aqui pelo meião? Aham Olha aqui Ele disse que tava firme Filho da puta Cadê o meu marido? Que meu nome é isso aqui? Eu já chego Meu, galera Ainda tem que gravar isso É pra acabar Galera, daqui a pouco O meu celular cai no barro Eu não pego mais Lado bom Lado bom Ai É spa para os pés Esfoliação Hidratação Tudo junto Barro, lama Margila É um barro Meio que com Argila Sabe, gente? E os mosquitos Pegando Ah Dei uma Ai Ai Socorro Cara Dei uma Atolada Aqui Que animal Meu Deus do céu Pera aí Eu vou tentar guardar Minha água Ó, galera Já cheguei aqui Ela parou Para se coçar E aí Espaço para os pés Hoje Né? A esfoliação Tá ok A hidratação Tá em processo Gente, já deu tudo Aqui lá no barro E o teu marido Excelentíssimo Vem por aqui Que tá firme Ó Firme Né? Tô ali com as canelas Ai, olha aqui a butuca Ai Obrigada Já tô toda suja Obrigada Já tô toda suja É que nós só vinha Conhecer a caverna Bom, galerinha Finalmente Depois de muito sacrifício Muita lama A gente chegou No tal do lago É muito bonito É muito bonito Valeu, sacrifício Vamos descobrir? Vamos descobrir no final do dia Na verdade, né? Porque no momento A gente tá elameada Toda picada de mosquitos Piatão lá Organizando a rampa mortal O Thiago doido Da cabeça Tá no meio do lago Em cima da tábua Remando Como se não houvesse amanhã O lago é realmente É esse aqui, gente É muito bonito Muito lindo Maravilhoso Nossa Acampar aqui em cima Deve ser legal Pouco de aranha Que não deve ter? Aranha Bituca Cobra Cobra Né? Ó, matão fechado Mas enfim, galera Vamos finalmente ver Uma gravação de rampa mortal Que eu nunca participo Não vou poder pular Porque ainda não estou Com aval para isso E o marido também Não vai deixar Porque ele é cagão Não deixa Agora eu tenho airbag Agora eu tenho airbag Agora eu vou flutuar Agora eu vou boiar Eu posso pular O medo dele é afundar Aham Sei Mas é isso aí, galera Vamos acompanhar a rampa mortal Dos meninos O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Arregaça o dedo no like Se inscreve no canal Se não for inscrito E me segue em todas As redes sociais Para ficar sabendo de tudo Muito antes Que aqui no YouTube Olha lá Olha a bosta Vai dar ruim Pega Vai, vai, vai Vai Quem que vai? Ah, o Sméagol, gente Ó Finalizar o vídeo Com um salto Na rampa mortal Vai lá, galera Morreu E morreu